Fala palestrino, fala palestrina, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Palestra TV e hoje mais um pré-jogo parece que foi ontem né, que a gente já estava fazendo o pré-jogo contra o Goiás já estamos aqui fazendo o pré-jogo contra o Atlético Paranaense tá voando esse campeonato aí né então vamos lá para as informações do próximo jogo Palmeiras e Atlético Paranaense e Atlético Paranaense e Palmeiras né já que o jogo vai ser na Arena da Baixada amanhã, quarta-feira, dia 19 de agosto às sete e meia da noite, beleza? sete e meia da noite vai ser transmitido pelo Premiere e também na TNT então fiquem todos os espertos aí na TV aberta não vai ser televisionado o árbitro para a partida vai ser Caio Max Augusto Vieira ele quer do Rio Grande do Norte bom, vamos lá nos últimos confrontos aí né foram dois jogos no ano passado o Palmeiras venceu por 1x0 o Atlético Paranaense em casa e no segundo turno do Campeonato Brasileiro Palmeiras e Atlético Paranaense empataram em 1x1 também na Arena da Baixada no total aí são 57 jogos entre as duas equipes são 29 vitórias por Palmeiras 17 empates e 11 derrotas e nos últimos 10 anos aí de 2010 até o ano passado o Palmeiras perdeu apenas duas vezes lá jogando na Arena da Baixada que foi um jogo em 2010 e um jogo em 2017 foram outros 4 empates e duas vitórias em 16 e 18 justamente nos anos em que o Palmeiras foi campeão brasileiro então são dados interessantes aí importantes vamos lá agora a provável escalação do Palmeiras para esse jogo o Everton no gol e na linha de zaga ali Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha no meio Patrick, Menino, Ramires e Zé Rafael e na frente o William e Luiz Adriano o que dá pra ver que vai ser um 4-4-2 que o Luxemburgo vai pôr em jogo Felipe Melo continua fora e Luan Silva também continua fora com a operação lá que ele foi fazer do outro além de ter então também tá fora Gabriel Verão retornando pode ser que apareça como opção aí ou no jogo de hoje ou pro jogo do fim de semana rapazada, é isso aí vamos torcer pra que tudo seja diferente que o Palmeiras apresente o futebol melhor e que saiamos jogando bem e com vitória eu vou palpitar 1x0 né, porque é um jogo fora de casa então é um jogo mais complicado o time do Atlético na linha é um time bom então 1x0 estaria de bom tamanho é isso aí, forte abraço tamo junto avante palestra eu vou palpitar eu vou palpitar a toda a minha vida